Morreu em Governador Valadares, uma criança que foi resgatada inconsciente das águas do Rio Doce nessa quinta-feira, gente. Uma equipe médica de urgência foi ao local e fez massagens cardíacas na intenção de reanimar o menino no momento do registro. É, a gente tá vendo lá os profissionais lutando ali, né? Pra preservar a vida da equipe do SAMU, os bombeiros, olha. Olha. Meu Deus do céu. Ô Lucas, você vai me contar desse caso, por favor? Ei, Nico, foi na rua Presidente Kennedy, no bairro Santa Rita, que foi registrado este incidente. Segundo o corpo de bombeiros, a criança brincava nos fundos do quintal da casa quando a criança tem dois anos, Nico. Ela brincava no fundo do quintal da casa quando caiu dentro do Rio Doce. O corpo de bombeiros foi acionado pra prestar o socorro. A criança foi retirada inconsciente de dentro do Rio Doce e foi levada pra atendimento médico. Nós vamos ouvir, a nossa equipe conversou com o sargento do corpo de bombeiros, o Mauro Fernandes, que nós vamos ouvi-lo agora. Por volta das quatro e meia da tarde, né, deu entrada pra nós uma ocorrência de afogamento aqui no Rio Doce, na altura do bairro Santa Rita, né? E aí a nossa guarnição deslocou para o local e ao chegar ao local, né, fez os procedimentos pra, adentrando ao Rio Doce, pra poder fazer o resgate da criança, né? Aí a criança chegou a ser resgatada, né, foi dado os primeiros procedimentos, né, de atendimento pré-hospitalar, pra tentar fazer a criança voltar a si. E em seguida o SAMU chegou, né, com a USA, né, com a médica e deu continuidade aos atendimentos. Segundo o pai da criança, né, na casa dele tem uma varanda que dá acesso ao Rio Doce, né, sem uma porta de acesso, né, tem uma abertura. E aí essa criança, ela tava brincando, né, e veio a cair no Rio Doce. E o irmão dela, um pouco mais velho, de 4 anos, que veio avisar os pais, e na sequência eles já fizeram, começaram a entrar no Rio Doce, ele começou as buscas e tudo, e o acionamento em seguida do corpo de bombeiros. Ô Nico, a criança foi levada pelo SAMU com escolta policial até o hospital, mas infelizmente não resistiu. Aproveito pra deixar aqui os nossos sentimentos da família e toda a região ali do bairro Santa Rita. Eu volto com você. É, Lucas, a vizinhança fica assustada, né, os familiares, não tem o que falar, né, criança aí mexe com a gente, é, talvez a gente vá até falar, né, ter cuidado, né, mas a criança, ela dá mais que... Foi ontem isso, né, a criança sai do hora pra outra, é, sai bebendo, você tem criança em casa, você sabe como é que é, tem que ficar o tempo todo olhando, vigiando, criança... É, mas aí às vezes a gente fala, a pessoa vai achar que é, não tá culpando a família não, é que dói isso. Agora pra pai, pra mãe, pro avô, pra tio, superar esse trauma é um negócio assim, pesado. Eu sei do que eu tô falando, eu sei do que eu tô falando, né.